Ah, eu quero chegar no triplo ban também, né? Saudade do triplo ban. Vou ver se a gente consegue fazer o combo do Oneiros com o Doku. Ah, não é esse não, tem que ser com a Juni, né? O combo tem que ser com a Juni. Enfim. Ah, deixa eu ver. O problema é que esse time aqui, o que eu não estou gostando, é que ele está muito vulnerável. Se eu ficar sem cura, sem essas paradas, é tenso. Tá bom lá. Beleza, sobrou 2 de energia pro Oneiros, de qualquer forma. O cara está com a build full sangramento, né? Tipo assim, ele vai me eliminar pelo sangramento e Persephone. Quer dizer, pelo menos é o objetivo dele, né? Se ele será eficaz ou não, o Dr. T? Não sei. Só sei que ele vai tomar muitos touros do Zóide do Taná. O Cloneiros, ele não tem uma chance boa pra dar o ataque fora do seu turno, né? E o emulador está começando a enxergar também. Aí, tomou pra dentro. Valeu aí por acelerar. Agora eu não sei se estoura o sangramento ou do Doku ou do Abafka, né? A mão do Doku primeiro. O problema é como eu vou causar o sobrepor, a cura da Saori mais... A defesa da Juni, velho. Isso aqui tá muito foda. Ó, eu posso tentar... Buffar agora, né, o Oneiro, pra ver se ele vai ficar com um dano legal. O bom que eu tô colocando aqui no Oneiros é que força o cara a atacar com a Artemis pra eu dar o contra-ataque, né? Ele vai ter mais duas curas, com o Shun e com o Oneiros. Ó, com o Taná... Como é? É, com o Shun e com o Taná. Mas cura tudo, cara. E olha, deu ataque! Deu ataque? Como assim? Foi de Veras interessante. Embora o Abafka vai defalando ele mais um pouquinho... Mas é a nossa chance agora de tentar dar kill, né? Nossa, olha isso, cara, foi. Ai, Oneros é isso, né, gente, Oneros é isso e é isso, isso aí é o buff do Doku. Ai, ai, ai Henrique! É, falaram isso, que o dano dele tá fraco, embora aqui tá com o buff do Doku, né, mas o nosso inimigo ele ainda vai tentar jogar, ainda posso, essa cura aqui dá, essa aqui dá pra curar com o Shun, né, se não me engano, dá pra curar com o Shun, o cara até existiu de jogar, velho, o celular dele quebrou, pronto, deixa eu reiniciar aqui o emulador que começou a achar da eco aqui, eu tenho uma hora que eu tô jogando com o Nero, né, tentando jogar com o Nero, eu não achei ele tão, ó, pegou um cano de gêmeos estatualmente, né, mas ele tá legal. Ah, isso é verdade, hein, Red, o Red comentou aqui, ó, ele tá dando sim, pra um boneco que nem tem templo bom, e o dano dele tá dessa vibe, né, é porque tem muita redução de defesa, tem Shun MM, isso aí meio que ofusca, né, o dano dele também, tem a Saori, por isso dá um danão, depois a Saori cura tudo de novo, fica, era isso, ele baneu quem aqui, baneu Yoga Dourado, né, Robadinho, deixa eu pensar, vamos sem o Yoga Dourado, não, sei lá, não gostei muito do Yoga Dourado aqui, não, o meu Shun tá muito lento, perde, sei lá, um pouco de sinergia, deixa eu ver, ganho de energia aqui, vou ter dois, eu precisaria de uma Fada do Pântano, então a gente vai fazer o que, um Shun MM, não tem, não, não, mas meu Doku, acho que tá de Fada do Senhor, deixa eu confirmar aqui, ah, meu Doku, tô de Íris, cara, enfim, eu acho que eu deixei ele de Íris pra ele ficar na frente do cano, não sei, mas tem que fazer os cálculos, não faz a cálcula agora também, aqui tem um Doku, de novo a Juni com sua Ouro e com, não me incomoda não, ah beleza, vamos ver, e esse Ayakos do demônio, aqui eu tô sentindo nessa luta que eu tô bem na desvantagem, Porque tem o Mew que pode atacar diretamente ali o cano. Ele não tem muitos ataques para fazer o Mew acelerar também, né? Ele vai ter o ataque do Thanatos, do próprio Mew, mas o Mew já vai jogar com toda a minha cura desativada. É uma metade de víbora, né? Metade de víbora e um bônus de ataque cósmico. Eu utilizo o ataque cósmico, né? Olha só, ele não tem bônus de ataque físico não, gente. Ele é literalmente um suporte. Deixa eu me assustar aqui. Eu tô pensando em não usar o cano na próxima rodada. E já utilizar o... Já usar o chun, né? Pra estourar aqui com oneiros. A gente vai fazer isso. Vamos lá. Vamos lá. Ah, tanto faz a ordem que eu vou usar. Vou usar esse ataque primeiro. Ah, boa. E ainda voltei mais um ataque, cara. Que delícia. A gente vai buffar agora ele. O Thanatos vai dar um ataque em área. Deixa eu ver se eu gasto as energias aqui. Vou precisar de três de energia. Eu vou ficar com cinco de energia. Três aqui. Dois aqui. O chun não joga. Tá, beleza. Vai ser isso mesmo. O chun é M&M, né? No caso, que eu quis dizer. Vai ser isso. Então vai. E o cânon já vai. Dá aquele ataque cabuloso ali. Olha o Thanatos. Que aí vai fazer a quimera aparecer. Ah, eu não sei se era isso que eu queria fazer, não. Aí você vai curar. Cura tudo, cara. Olha o roubo de vida, cara. Olha isso. Olha esse combo. É muito combo. Muito combo. Foi, foi embora. Virou lenda, virou lenda. Aí ele, tô com o meu buff ainda, né? E eu jogo primeiro que o Mio dele. Delícia. Vamos lá, paisagem unirica. É assim, cara. É assim. Olha o monstro e o ceno buffado. É isso que acontece. Ai, gente. É muito foda, vai. Rodada 2, né, galera? Rodada 2. Vou ter que lembrar isso. Que isso tudo aconteceu na rodada 2. Com o Juni reduzindo o dano. E a Saori curando. Ai, gente. E aí, mano. E aí, a dia. E aí, a dia. E aí, a dia. E aí, a dia. Obrigado.